Pela primeira vez na história, uma edição da Copa do Mundo Feminina será realizada na América do Sul e a sede escolhida foi o Brasil. E essa escolha do Brasil como sede da Copa Feminina de 2027 aconteceu ontem em uma daquelas reuniões da FIFA pelo mundo. O Brasil desbancou aí uma candidatura tripla formada por Bélgica, Alemanha e Holanda e uma outra candidatura formada por México e Estados Unidos. E nessa proposta inicial, o Brasil apresentou 10 dos 12 estádios que foram utilizados na Copa do Mundo de 2014, dos homens. Só que isso, óbvio, ainda pode ser alterado. Mas a pergunta que fica é, será que uma Copa do Mundo feminina aqui no Brasil pode dar certo? Eu vou deixar de lado aqui critérios de gosto, se gostam de futebol feminino ou de masculino e muito menos comparar aí as competições que são realizadas em cada modalidade, como por exemplo, o Campeonato Brasileiro, que acho que a diferença aí é colossal. Mas esse vídeo eu vou usar como exemplo outras vezes que o Brasil foi sede de algumas competições internacionais, tanto da FIFA quanto da Comembol e também aí do Comitê Olímpico. E baseado nisso aqui que a gente vai pelo menos ter uma noção hoje se pode dar certo ou não uma Copa do Mundo feminina aqui no Brasil. Independente do gosto, o brasileiro gosta de uma festa, né? Então eu não tenho dúvida que os estádios vão estar lotados. Em relação a competições da FIFA, se a Copa do Mundo feminina, a primeira edição essa de 2027 vai acontecer aqui na América do Sul, no Brasil, entre o masculino aí já foram realizadas várias edições aqui no nosso continente, mas aqui no Brasil duas e as duas com sucesso. A primeira foi em 1950, aquela Copa do Mundo, primeira após guerras mundiais e apesar do Brasil ter sofrido aí um trauma absurdo de ter perdido a Copa do Mundo no Maracanã para o Uruguai, a competição, a organização do evento e a quantidade de pessoas no estádio público, né? Foram surpreendentes e positivas. E aí depois disso o Brasil só voltou a organizar uma Copa do Mundo em 2014, aquela não faz tanto tempo assim, muita gente se lembra. E apesar do vexame da nossa seleção, tomando aquele 7x1 da Alemanha na semifinal, o resto foi tudo festa. A organização daquela Copa do Mundo foi muito boa e o clima, o público e até os jogos colocaram aquela edição de 2014 entre as melhores da história da Copa do Mundo. Em termos de organização, não deixou, não comprometeu em nada. E houveram muito mais reclamações da Copa do Mundo de 2018 na Rússia do que essa de 2014 no Brasil. Afora toda a bagunça que foi aquela organização nos bastidores da política. Dinheiro vai, dinheiro vem e a gente sabe como é que funciona. Ainda assim, dentro de campo ou nas arquibancadas foi um sucesso. Só que um ano antes o Brasil já tinha sido sede da Copa das Confederações também entre os homens em 2013 e ali o sucesso foi tanto fora quanto dentro de campo porque o Brasil terminou campeão batendo a Grande Espanha na final por 3x0. Só que anos antes o Brasil também tinha sido sede de uma competição de grande porte da FIFA que foi o Mundial de Clubes de 2000. Aquele que foi o primeiro Mundial com selo da FIFA. E foi disputado no verão de 2000 no Rio e em São Paulo. A organização da competição não foi lá tão boa. O público também não estava tão envolvido ainda não ser nos jogos dos mandantes, do Vasco e do Corinthians, principalmente na final. Grana não faltou, mas ainda assim o Brasil não se comprometeu com a organização daquela competição. Mais um carimbo de ok da FIFA. E aí agora vamos para as competições da Comembol, porque só de Copa América entre os homens nós tivemos aí 6 edições organizadas aqui no nosso território. 1919, 1922, 1949, 1989, todas elas o Brasil venceu. Pulamos depois para 2019 e o Brasil também venceu 5 edições. Aqui o Brasil venceu as 5. Porém tivemos também aquela de 2021, que foi organizada às pressas ali por conta de todo aquele problema que estava afetando o mundo naquela época. E foi a única que o Brasil perdeu o sediano e perdeu a final para a Argentina no Maracanã. Na edição de 2019 houveram muitas reclamações por conta dos gramados dos estádios. Alguns jogadores brasileiros e até o Messi colocaram a boca no trombone e falaram mal dois estados que foram escolhidos e os gramados em péssimas condições. Entre as mulheres, a Comembol escolheu o Brasil para sediar a Copa América as duas primeiras, em 1991 e também em 1995. Sinceramente não tenho registro de queixas ou aprovações dessa competição, até porque estava no começo inclusive do futebol feminino no mundo inteiro. E mais recentemente tivemos duas finais de Libertadores desde quando passou a ser final única. Então, querendo ou não, a final única da Libertadores passa a ser um grande evento de 2019 para cá. E o Brasil foi sede em 2020 durante todo aquele contexto lá do mundo. Palmeiras venceu o Santos na final do Maracanã. E voltamos a ser sede também no Maracanã em 2023 com o Fluminense batendo o Boca Juniors. E ambos os casos foi sucesso também. E além das competições da FIFA e também da Comembol, o Brasil também foi sede de algumas competições do Comitê Olímpico Internacional e até do Comitê Olímpico aqui da América, da nossa América, né? Que eu esqueci o nome. Por exemplo, o Brasil foi sede das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Entre as mulheres não ganhou, mas entre os homens veio o primeiro título de Olimpíada, o primeiro título olímpico, a primeira medalha de bronze do futebol masculino. E no geral também a organização foi muito boa. Além desses Jogos Olímpicos de 2016 e das Copas do Mundo, o Brasil também foi sede de Pan-Americanos, que é uma competição olímpica, porém só entre as Américas. São Paulo foi sede em 1963 e o Rio de Janeiro foi sede em 2007. Aí sim tiveram alguns problemas aí, até porque o Rio estava começando a organizar essas competições, as últimas pelo menos, né? Então houve muitos problemas com o trânsito, deslocamento dos atletas, mas ainda assim passou batido. Então baseado nessas informações, podemos ter mais ou menos uma noção se pelo menos a festa, né? Pode ser positiva ou negativa da Copa do Brasil como sede da Copa do Mundo de 2027. O que você acha? Escreva aqui embaixo nos comentários gostou dessa escolha do Brasil ou achou péssimo. Seria melhor se a Copa do Mundo Feminino fosse organizada entre essas candidaturas que eu falei anteriormente aí. Me ajude aqui nos comentários e também se gostou do vídeo, deixa aquele likezão maneiro. Já aproveita para se inscrever no Planeta Futebol Clube e ativar o sino das notificações se você não conhece e se você caiu de paraquedas aqui. Também já te convido a conhecer o meu blog, o blog do PFC. Vou deixar o link aqui em cima e também vou deixar o link na descrição e se me lembrar também, fixado nos comentários, me ajuda porque eu preciso de táfia gubana, preciso de pessoas passando lá pelo meu blog para o Google poder empurrar ele mais para cima. Lá tu vai poder ver várias matérias sobre, principalmente no momento, sobre a Eurocopa de 2024 e sobre a Copa América também de 2024 entre os homens que vai acontecer mês que vem em junho. Eu vou ficando por aqui e obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.